Hoje pela manhã, ainda falando de 470, um outro acidente bloqueou o trânsito em Rio do Sul. A Gabriela Senzu que está chegando com as informações. É isso mesmo, nós estamos aqui na BR-470, neste momento, trânsito bloqueado nos dois sentidos, já que houve uma colisão entre duas carretas, um caminhão e um carro aqui na Rodovia Federal. O acidente deixou duas pessoas feridas aqui em Rio do Sul. Depois desta colisão que envolveu duas carretas, uma carregada de toras de madeira e a outra com um container. Além de um caminhão transportando cloro e um veículo de passeio, modelo Fox. Estas duas pessoas que ficaram levemente feridas foram encaminhadas ao Hospital Regional aqui de Rio do Sul. Equipes de bombeiros ainda permanecem no local para prestar suporte, enquanto a Polícia Rodoviária Federal coordena os bloqueios da rodovia em ambos os sentidos. O trânsito está totalmente interrompido devido à dispersão das toras na pista e também ao vazamento de cloro da carga do caminhão, o que também exigiu o acionamento da Defesa Civil, inclusive, para o controle do material químico e a segurança do local. A gente volta a qualquer momento com mais informações.